Boa noite, pessoal! Boa noite! Tudo bem aí? Mais uma semana aqui, a nossa live. E hoje temos convidado especial, Christopher Fashion. Lembram daquele arranjo da festa na Lagoa, que vocês viram pra orquestra lá nos Estados Unidos? Pois é, ele que é o maestro que fez aquele arranjo. Ele é o responsável, está aqui hoje nos visitando, então a gente vai tocar um pouquinho, né Elisa? Chegou hoje, fresquinho! Acabou de chegar no Brasil, demos só um cochilo. Vamos descanso? Oh, sim. Estamos aqui. Vamos descanso. We just took a little nap and now ready to play. Então aqui é assim, Christopher, a gente vai tocando. Ali, a gente olha os comentários. O Christopher fala português, viu pessoal? Mas ele vai conversar um pouquinho com a gente. Então o que você preparou? Elisa que escolheu o tema desta live. Então gente, eu escolhi o tema, mas é que não deu muito tempo essa semana a gente se preparar. Mas, é alguma coisinha a gente fez. A gente não quis deixar passar em branco o aniversário do Paulinho da Viola, que foi sábado. Ele completou 80 anos. E nós somos muito fãs dele e a gente não quis deixar passar em branco. A gente foi comemorar o aniversário dele, né? Já que ele tá vivo. Mas lembrando também que eu vi que foi aniversário no mesmo dia do João Nogueira. Que também... Nossa. Tô muito fã dele também. Mas, como diria o... Era o Nelson Cavaquinho que falava. É. Faça por mim. Me dê as flores em vida. Um sorriso, é mal amiga. Faça por mim. Não sorri. Esqueci a frase. Faça enquanto tô vivo. É, mas tem uma frase da música. Mas, então, é isso. Então, vamos comemorar. Me dê as flores em vida. Caraca, eu falei. O que for fazer, me faça agora. É, isso aí. Então, a gente vai tocar aqui algumas coisas do Paulinho da Viola. A gente nunca tocou, na verdade, a música dele. A gente sempre ouviu muito. Mas, hoje, vamos se arriscar aqui. Então, pra começar, eu acho que a gente pode tocar uma música que, na verdade, é do Jacó do Bandolim. É, pra quem não sabe, o Jacó do Bandolim, acho que em 64, ele fundou o Época de Ouro, que era o conjunto, era o show das três dele. Ele fez o grupo dele, que até hoje, né, foram mudando os componentes, mas até hoje existe o... Os integrantes, né, componentes não, integrantes. O grupo, inclusive, eles que acompanharam o Paulinho da Viola no show de aniversário sábado, se não me engano. Então, o Paulinho da Viola, ele cresceu no meio do choro. O pai dele tocava no Época de Ouro, no conjunto do Jacó do Bandolim. Era muito amigo, muito próximo do Jacó do Bandolim, pai do César, pai do Paulinho. Era chorão mesmo, bichão mesmo. Era dos bons. E o Jacó compôs essa música que chama Forró de Galas, que eu já comentei aqui antes. Que ele fez um forró, que ele gostava dos ritmos nordestinos. E ele, segundo contam, ele perguntou pra mãe, pra avó do Paulinho da Viola, que chamava Dona Júlia. E falou, Dona Júlia, quando tem um forró, uma festa muito importante, muito chique, como é que chama? Muito boa. Aí, eu disse que a mãe do César e Faria falou, Ah, daí é um forró de gala. Então, ele botou o nome da música de Forró de Gala. Então, nós estamos celebrando o Paulinho da Viola, um dia de aniversário de Paulinho da Viola. Ele se tornou 80 anos no ano passado, e nós temos o nosso amigo, Christopher Fashion, o conductor que escreveu a organização para a festa na Lagoa aqui, playing some percussion for us tonight, and he has just arrived, and we are gonna, yeah, just today. So, we are gonna play some improvised samba, and Elisa was telling that the first thing we are gonna play is a forró, called Forró de Gala, because the father of Paulinho da Viola was Jacó's guitar player, six-string guitar player, César Faria, and when he composed this song, he asked for Paulinho's grandmother, who was from Northeastern Brazil. So, what do you call when you have a fancy party to go with music, and she said it's a forró de gala, and gala, como que é gala mesmo? Gala, em inglês, gala, 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 ah, é, forró de gala. So, that's, that's it, forró de gala. Gala, em inglês, gala, ah, é, forró de gala, ah, é, forró de gala. E aí, em inglês, gala, ah, é, prazer, ah, é, prazer, ah, é, prazer, ah, é. Música 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 crescendo em uma casa cheia de jogadores de choro e ele toca choro no cavaquinho e Elisa estava dizendo que Jacó do Bandolinho no começo da sua carreira a coisa que ele fez o mais foi tocar mandolin para samba singers para recordar com singers rádios e lp recordings não, lp não é 78 recordings vou mandar, não vou mandar todos agora vou mandar uma parte aqui dos abraços para Caixinhas do Sul Rio de Janeiro, Atibaia Guaratinguetá Calbaté, São José dos Campos Custódia, Pernambuco Juiz de Fora, Niterói, Vitória Barra Bonita Curitiba Bragança Paulista, Floripa Serra Negra, Quarteira em Portugal Imperatriz Vitória da Conquista Gramado Do Joivili Pronto, o resto eu falo depois se não... Bibi, a Bibi chegou Não, vou só dobradinho assim a gente toca mais uma e depois eu mando pro resto Vai um sambinho agora, Elisinha? Um samba? Vai! Então vamos Vamos cansar de tudo de uma vez Quer alguma dessas aqui, escolher Qualquer... Pode ser Tá, no outro tom mesmo, né? É, você que sabe Vai dar mesmo que vocês ensaiaram Tá bom Vai ficar meio grave, mas... Tá, então vamos tocar aqui na Linha do Mar Que a gente conheceu com a Clara Nunes e com a Clementina de Jesus Mas que na verdade é um samba do Paulinho da Viola Tem gente que conhece como Galo Cantor Vai Vai Mua Vai Um, dois, dois A gente vai passar Música Galo Cantor As 4 da manhã Céu aflou Na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu aclou na linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas chorrateiras, cheias de medo Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Servei de escudo pra não ter gratidão Galo cantou, galo cantou Galo cantou, galo cantou Galo cantou, galo cantou Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tietê, Serquilho, Sorocaba, Parelheiros, Jundiaí, Brasília, São Luís do Paraitinga, Natal, Ponta Grossa, Resende, Barra Velha, Peruíbe, Jacarapaguá, Itajuba, Itapema, Teófilo Otoni, Austrália, Belém do Pará, Pelotas, Uberaba, Paquetá. Como é que é a musiquinha do Paquetá? Se alguém me perguntar, te convidar, se alguém me convidar pra tomar banho em Paquetá, na Barra da Tijuca. Olha lá, também pra butear, alto de piedade, São Carlos e Arco Verde. Obrigada, gente. Obrigadão, Ricardo. E pro doutor Catuta também, beijo. Thank you. Thank you, thank you. Deixa eu pegar uma aguinha. E agora, como que vai, Elisa? Ah, como vocês quiserem. Pode ser essa aqui. Vai. Menor é esse tom? Não? Não, deixa eu ver o tom. Era lá menor, não era? Cadê meu celular? Bebe, você sentou em cima? Tem certeza, Lia? Não sei. Ela fala, eu acho que era lá. Eu acho que era mesmo. Ah não, tá certo, só o menor. Não era lá menor? Não. Ai, meu celular tava aqui, Corina. Você sentou em cima? Não sei. É o saci. É o saci. Passou aqui. Mas parece que tá diferente do que a gente tocou. Não, tá igual. O que eu toquei era essa. Era? Então, vai. Peraí, deixa eu conferir aqui. Então, essa é também do Paulinho. Muita gente conhece essa música por causa de uma gravação da Marisa Monte, né? Que fez muito sucesso com ele. E um samba também muito bonito. Vamos lá, Lia? Dança da Solidão. Vamos, vai. Começa por aqui, tá, Mano? Se você quiser, eu faço o acompanhamento. Soledão é lava, que cobre tudo, amargura em minha boca. Sorriso é nos dentes de chumbo. Desilusão é nos dentes de chumbo. Não sou eu, dança você. Na dança da solidão. Camélia ficou viúva. Camélia ficou viúva. Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Desilusão é nos dentes de chumbo. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão é nos dentes de chumbo. Desilusão é nos dentes de chumbo. Eu não sou eu, dança você. Na dança da solidão. Oh, desilusão Desilusão, danço eu danço a você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vaqueia Ou os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Oh, desilusão Desilusão, danço eu danço a você Na dança da solidão Oh, desilusão Desilusão, danço eu danço a você Na dança da solidão E aí 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 Texas 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 É Tem muita gente hoje É Antes de tocar Essa daqui É uma música do Paulinho Que se chama É 14 anos Que é como se ele Estivesse contando É Coisas que o pai dele Falou pra ele E aí E eu lembrei De uma história Que eu li Legal sobre o pai dele Que a primeira vez Que o pai dele O Cesar Faria Conheceu Encontrou O Jacó do Bandolim Foi num programa de calouros Naqueles programas tipo do Raul Gil Que era muito comum naquela época E o Jacó Ele era muito respeitado como músico E ele Por um período Ele fez parte Do Júri De um desses programas E a primeira vez que ele conheceu o César Faria Foi num programa desse O César Faria foi lá pra participar Cantando como caloura E o Jacó gongou ele E depois Eles se reencontraram O César Faria Desistindo de ser cantor E ele brincava Falava pro Jacó Você me privou de uma carreira Do meu sucesso sendo cantor E eles davam risada Mas é bem capaz que o César Faria Tivesse uma voz bem bonita Parecida com Já que o Paulinho da Viola tem essa voz Tão suave normalmente a gente puxa a voz Do pai e da mãe Então é capaz que ele cantasse bem assim Conta aí que acho que o Christopher Não entendeu muito bem Eu estava dizendo que O próximo tamba que nós vamos tocar É chamado 14 anos 14 anos E ele diz É como o Paulinho Dizendo quando ele tinha Quando ele tinha 14 anos Os advogos que o seu pai Dizia Dizia E eu estava dizendo que A primeira vez que Jacó do Bandolim Met César Faria César Faria César Faria Foi o pai Paulinho Foi em um contato de cantor Um show Como talentos americanos Ou algo Como idola americana Sim Foi comum Foi comum Foi comum Muito comum E Jacó E César Faria Went lá para cantar E Jacó Foi parte da Júria 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 E Jacó Reprovou César Reprovou César E apenas depois Eles se encontraram novamente E César Dizia Vapons indian E kept playing guitar E then they remembered They used to remember That moment And make fun of it And César used to say Ah Jacó You kept me from Having a singer career And being very rich And famous And then Jacó Yes I did But nowadays We think That probably He had a good voice Since Paulinho da Viola Has a good voice And usually We have a voice Similar to our parents So Vamos lá? Vamos E a letra dessa música É muito interessante também Apesar de que capaz Que o pai dele Tenha falado isso mesmo Mas é Pode até soar Como uma crítica Mas é verdade Ele fala Que na letra Que ele tinha Como o pai dele era músico Ele sentiu na pele O que é viver de música no Brasil Então ele falou Você tem que ser doutor Você tem que estudar Engenharia Medicina Ou Filosofia Você tem que ser doutor Porque O sambista Não tem valor Nesta terra de doutor Você tem que ser doutor Eu acho que sim Eu acho que sim Aí ele fala Seu doutor Meu pai tinha razão E meu pai estava certo Ele disse Ele diz Ele diz Ele diz Você precisa ser doutor Ou Ou Engenheiro Você tem que ser doutor Quando você tem que ser doutor Que tem um nível alto Que tem um nível alto De estudos Ele diz Doutor É uma maneira de mostrar respeito Isso não significa que A pessoa tenha doutor 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 É tipo Respeito Respeito Vamos lá Vamos lá Tinha eu Catarina Espera aí Eu tava fazendo baixa Não cortou Essa é bem suave Chocalho Chocalho Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu iria Estudar filosofia Medicina Ou engenharia Tinha eu Que ser doutor Mas a minha aspiração Era ser um violão Para me tornar sambista E ele não me aconselhou Sambista não tem valor Nessa terra de doutor E ser doutor O meu pai tinha razão Teve um samba ser vendido O sambista esquecido O seu verdadeiro autor Eu estou necessitado Eu estou necessitado Mas pensando em cabulado Eu não vendo não senhor Tinha eu Tinha eu Tinha eu Quatorze anos de idade Quando meu pai me chamou Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu iria Estudar filosofia Medicina Medicina Ou engenharia Ou engenharia Que ser doutor E ser doutor O meu pai tinha razão E ser doutor O meu pai tinha razão Vejo o samba ser vendido Eu não vendo não senhor O meu pai tinha razão 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 Tinha eu quatorze anos de idade Quando o meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu que ser um dor Mas a minha aspiração era ter um violão Para me tornar sambista E ele então me acompanhou Sambista não tem valor Nessa terra de doutor E cedo eu dou O meu pai tinha razão E cedo eu dou O meu pai tinha razão E cedo eu dou O meu pai tinha razão E cedo eu dou O meu pai tinha razão É bonito esse samba. É bonito e muito triste também, né? Verdade, mas eu gosto dele. É o que o seu pai falava. Muito triste. Vamos aqui mandando abraços então para Diamantina, Canoas, Chapadinha, Maranhão, Campos de Goitacazes, Minasul, Goiás, Pirapozinho, Sacuarema, Cimeira, Brotas, Junco do Ceridó, na Paraíba, Araguari, Minas Gerais. E aqui para um abraço muito especial, agradecimento ao Frederico Juliette. Minha mamãe escreveu aqui uma notinha que está muito legal e é verdade. Estamos de norte ao sul do Brasil. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. É, igual a noite. Obrigada. Isso aí, pessoal. E o nosso fiscal de likes está informando que faltam quantos, mãe? Quanto por cento? Ah, peraí, peraí. Perdeu? Olha, outro amigo do Christopher. Greatest gay win. Oh, eu não sei em português, mother-in-law. Sogra? Jessica... Sogra. 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 A sogra. A sogra. A Wisconsin. Ah, Wisconsin. Olá, Jocelyn. Oh, é minha irmã-in-law. Ah, a cunhada. Já se lembra. Em inglês eles falam... Oi, Jojo. Jojo. Mãe pela lei, irmã da lei. É, aqui não, a gente tem palavra diferente, cunhada. É, o português eu estava falando isso para um aluno meu. que o português... Por exemplo, o inglês, né? Mother-in-law. A palavra mesmo, ela se explica um pouco. É um pouco. Aham. E português, por exemplo, sogra. Né? Não explica nada. Cunhado? Não explica nada. Tem uma palavra. Eu acho que deve vir. É porque eu ia em inglês, não é que é uma palavra. É uma explicação já. Bom, vamos lá então, né? Vamos, é... Se querem tocar outra dele ou querem tocar um choro? Pode ir outro samba. Então essa aqui. Uh, espectadores. Mais de mil. Mais de mil telespectadores. Uau! Então vamos tocar essa aqui que eu acho uma criatividade muito legal do compositor. Que não é do Paulinho, mas ele que gravou. É do Wilson Batista com Jorge de Castro. Que chama Negra Luzia. Que eu acho muito engraçado eles terem pensado nisso. Que a negra recebeu o Nero e queria botar fogo no morro. Do you get it? The woman got kinda mad. And then Nero, the emperor, is incorporated in her. And she wants to burn the favela. Burn the favela. Burn down everything. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro... E a mão. Lá vem a Negra Luzia, no meio da cavalaria. Lá vem a Negra Luzia, no meio da cavalaria. Lá vem a Negra Luzia, no meio da cavalaria. Lá vem a Negra Luzia, no meio da cavalaria. Lá vem a Negra Luzia, no meio da cavalaria. Lá vem a Negra Luzia. Apagar mais confiança Foi canjifrina demais Lá no xadrez ninguém vai dormir em paz Vou contar pra vocês O que a nega fez Era de madrugada Todos dormiam O silêncio foi quebrado Por um grito de socorro A nega recebeu o nero Queria botar fogo no morro A nega recebeu o nero E queria botar fogo no morro Lá vem a nega Lucia No meio da cavalaria Lá vem a nega Lucia No meio da cavalaria Lá vem a nega Lucia Apagar mais confiança Foi canjifrina demais Lá no xadrez ninguém vai dormir em paz Lá vem a nega Lucia No meio da cavalaria Lá vem a nega Lucia Lá vem a nega Lucia No meio da cavalaria Lá vem a nega Lucia Lá vem a nega Lucia Lá vem a nega Lucia Com um grito de socorro A nega recebeu o nero Que ia botar fogo no morro A nega recebeu o nero Que ia botar fogo no morro A nega recebeu o nero Que ia botar fogo no morro Lá vem a nega Lucia Lá vem a nega Lucia Lá vem a nega Lucia Valéria, você é a Valéria do Serquilho? Eu não estou enxergando o nome completo aqui. Bagote da Costa. Ah, eu não sei. Acho que não é. Eu acho que não é. Vem Lola, dá um espacinho. Vem. Vem aqui, nenê. Eu gosto do Christopher. Ela gosta da VT Lights Guest. Está cansada? Não está aguentando subir. Vem Lola e a Bibi. Vem Lola. Vem Lola, senão eu não consigo tocar aqui. Agora a gente tem que aproveitar que o Christopher está aqui. Tocar sem ter ensaiado mesmo. Nossa. Ai, Jesus. Cadê? Cadê o Rá? O sapo, né? É. Está aqui, não está? Vamos começar direitinho. Não está aí o sapo, mãe? O sapo foi para a Lagoa. O sapo foi para a Lagoa, já. Será que tem que mexer aqui, Karina? Não, está bom. Nossa, mas faz junto. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não estudei essa aí. Olha o medo pro piano. Olha o medo. Vamos lá. Mas mais maneiro. Mais maneiro, né? Não, tudo bem. Sim, tudo bem. Vai Lê. Um, dois, um. Uh, dois, um. Uh, dois, uh. Um, dois, um. Se inscreva no canal 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 E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal E bandinha tem um vídeo aqui E aí o Christopher fez essa adaptação, esse arranjo Pra orquestra de cordas e percussão Ficou muito legal, ficou muito legal Se inscreva no canal E aí, vamos lá? É um concerto, é um concerto É um concerto que acabava, a produção ficava cara, passagem aérea, hospedagem E aí e como fazer o serem que he Phillip... E a gente conseguiu, Fima de todo o ano, ascendendo do ano, acabou da direção, né? Nossa, era muito legal fazer o show. O público gostava, mas a gente se divertia muito, né? Tocando. Estamos falando sobre o nosso Brass Band. Mandou bem, Cristian. Obrigado. Natação, Jacarepaguá, Tênis Clube. Olha lá, Salt Lake City, Utah. Essa cidade, tem tudo que é filme tem Salt Lake City. Bang Bang. Salt Lake City? Bang Bang Movies. Cowboy Movies. Eles sempre falam sobre... A história é sempre... O bom cara tem que viajar... Para ir para Salt Lake City. Eu nem sabia que existia esse lugar, de verdade. Existe, tem condições. Existe, eu não sei disso. Vamos lá, mais uma. Quer falar algo, Karina? Essa aqui é... Essa música aqui é de estudo. É autoexplicativa. Olha lá. Em Salt Lake City. Nós nunca estivemos lá. Na última semana, nós quase estivemos lá. É uma bonita cidade. É uma cidade salgada. É uma cidade salgada. É uma cidade salgada, não é... Só faltou falar salgada tardiamente. Não, é lake, não é? Lake de rio? É leite ou... Ah, é lake, né? É rio salgado, não é? Ia fazer piada e ia dar errado, você vê? Não presta nem pra isso, é o lago. Lago salgado. É a cidade do lago salgado. Vamos lá, então. Essa aqui é de estudo, esse samba é demais. Tá legal, eu aceito argumento Mas não lealtere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a palma de um cavalo de um baleiro de ruim Mas tá legal, tá legal, eu aceito argumento Mas não lealtere o samba tanto assim Olha que a rapaziada Tá sentindo a palma do cavalo Não fazeiro de um baleiro Sem preconceito Com mania de passado Sem querer ficar do lado E não quer navegar E não quer navegar Faça como um velho marinheiro E não Islamic E não quer meio Mas não lealtere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo A falta de um cavalo E um planeiro de um tamborim É legal, é legal Eu aceito o ar doente Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo A falta de um cavalo E um planeiro de um tamborim Sem preconceito Com mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Passa como um velho marinheiro E durante o nevoê É do lado devagar Passa como um velho marinheiro E durante o nevoê É um bairro devagar É um bairro devagar Tá legal, eu aceito argumento Mas não me altero o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro e de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro e de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro e de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro e de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro e de um tamborim É isso aí, argumento. Você conseguiu as letras? É sobre quando eles tentavam fazer sambas muito modernas. E aí eles falaram, é tudo bem, eu aceito que você quer mudar, mas não muda muito. As pessoas estão esquecendo o pandeiro, a cavaquinha e o tamborim. Eu deveria ter jogado tamborim. Sim, eu esqueci de te dizer. Oh, Corina. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai a primeira parte lá, a primeira parte, vai lá. Não me apere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a fauna de um cavalo no pandeiro de um tamborim. De um cavalo no pandeiro de um tamborim. E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, agora sim. É disso que eu estou falando. Gente, fala como é importante o Cristo, vocês conseguirem fazer as pessoas dos outros países gostarem dessa música. A mamãe está dando um recadinho. É A mamãe está dando um recadinho. A mamãe está dando um recadinho. A mamãe está dando um recadinho. A mamãe está dizendo que é extremamente importante. A mamãe está dizendo que é muito importante. Por isso que a gente fala inglês também nas lives. A mamãe está dizendo, mas é verdade, né. E a gente, tem gente até que acha ruim. Ah, mas estão falando inglês. Mas é porque é muito importante a gente conseguir levar essa música para outros países. Para que outras pessoas possam conhecer o choro. A música brasileira merece estar num patamar internacional. onde ela seja tão executada como a jazz, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, essa é uma coisa que a gente sempre quis conseguir fazer, né. Divulgar essa música. E o Christopher tem sido muito importante para a gente lá nos Estados Unidos. E para a música brasileira em geral, né. E para a música brasileira em geral. Um grande divulgador lá. Então, para a gente é muito bom tê-lo aqui hoje. É, porque eu acho que... Não é só que ele merece estar em... Como ela falou, em nível internacional. Mas é, eu acho que é uma música tão bonita. Ela merece ser ouvida. Então, quanto... Independente do lugar. Independente do lugar. Quanto... Significa que quanto mais países escutarem a música brasileira. Mais pessoas estão ouvindo isso. E isso que é o importante. O choro e a música brasileira. Uma música tão bonita que merece ser ouvida. Faz bem. Muitas pessoas não ouvem. Porque não conhecem. Mesmo no Brasil. E nos Estados Unidos. Uma cidade como a dele que a gente foi tocar. E tantos outros públicos que a gente foi. Que as pessoas não conheciam. Não conheciam o choro. Nunca... O Christopher ainda lá onde ele mora. Ele... Por conta dele, né? Ele foi levando e colocando as pessoas lá em contato com a música brasileira. Mas muitos lugares a gente foi. Que as pessoas nunca tinham ouvido choro. Mas a gente sempre fala. Vocês não conhecem choro. Mas vocês conhecem. E daí a gente toca o tico-tico no fubá. E todo mundo... Ah! Tá vendo? Todo mundo conhece um choro. É. E... O Christopher mora no Michigan. Que é um estado bem no norte lá dos Estados Unidos. E acho que nós somos o primeiro grupo de choro lá, né? Acho que nós somos a primeira banda de choro lá. Então a gente... É verdade. A gente desbrava os Estados Unidos. E o Christopher... Como você... Fala pra eles. Como você descobriu a música brasileira? O choro? Se quiser falar em inglês também, a gente traduz. A gente traduz. Como eu? Você descobriu sobre choro e... Como foi? Choro? Um... Um... At California Brazil Camp. Um hum. Is when I first... I think... Learned about choro. Um hum. Um... And then I started... And then I just started listening to recordings. Um hum. You know... Pishinginha. Jacón. Vandolim. Uh... Ernesto Nazaret. Um... E depois eu conheci você Foi 2018? 2018 2018 Eu sou terrível com dates 2018 E depois em 2018 ele conheceu a gente A gente foi pro Michigan E a partir de então estamos conectados Eu gostei do comentário ali Gostei da participação do Cris É um bom Sam Bista De tio Sam Sabe o que é o tio Sam né É um bom Sam Bista Sabe o que é o tio Sam né Cris Sabe o tio Sam Tio Sam Tio Sam Tio? Uncle? Sam e Sam Uncle Sam É os Estados Unidos É como as pessoas chamam O aniversário do aniversário Aqui no Brasil até hoje Ele fez uma briga sobre isso Sam Bista Tem um pouco Desculpa Desculpa Um pouco lentamente Tá tudo bem Nós chegamos hoje em 7h Tem um? Não, eu acho que a coisa mais difícil De uma nova língua é aprender E entender as fracas Eu acho que é uma das mais difíceis Eu acho que é uma das mais difíceis Eu concordo É, eu concordo E uma das mais difíceis De aprender assim num idioma novo São as piadas As piadinhas Como essa Ah, é boa, é uma coisa simples Mas é difícil Vamos lá? Você tem preguiça de falar inglês Eu não sou preguiça de falar inglês Eu sou preguiça para falar qualquer coisa Eu não sou muito falante Vamos lá então Essa aí é bonita This is for you Jessica e Eliana For your both days In Lake Michigan Você começa sem isso O que você cortou o começo ali? O que começa ali? Onde? Onde está? E quando... Quer começar o seu passe? Então nós começamos sem rítmico E depois vamos lá Um e dois E quanto mais remo Mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho um dia falou Com seu jeito de avisar Olha o mar não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como se fosse levar É ele quem me carrega Como quem fosse levar Timboneiro nunca foi Eu não sou de velejar, o leme da minha vida Deus é quem faz governar E quando alguém pergunta como se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como quem for se levar É ele quem me carrega como quem for se levar A rede do meu destino parece o de um pescador Quando retorna vazia, vem carregando de dor Vivo num grande ruinho, meu bem sabe o que ele faz A onda que me carrega é a mesma que me traz Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como quem for se levar É ele quem me carrega como quem for se levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como quem for se levar É ele quem me carrega como quem for se levar Simbordeiro nunca foi Simbordeiro nunca foi Que eu não sou de pelejar É ele quem me carrega como quem for se levar É ele quem me navega como quem for se levar A onda que me navega é o mar A onda que me carrega é a mesma que me traz É ele quem me navega é o mar É ele quem me navega como quem for se levar É ele quem tenha Kleiner Tudo isso Eiii Muito bom Paulinho Isso ai é uma das minhas preferidas Eu gosto muito Eu gosto muito esse É muito bom Muito bom Então aqui ó Música brasileira demais Vamos dar mais uns abracinhos aqui para Itaumbacuri, Goiana, Salvador, Ilha de Itaparica, Bangu, Ribeirão Preto, Suzano, Sete Lagoas, Houston, Angra dos Reis, Cunha, Caçapava do Sul, Francisco Beltrão, Buenos Aires. Olá, Argentina. Belo Horizonte, Itaguaú, Lages, Rio das Ostras, Chapadão do Sul, Monte Negro, Engenheiro Coelho, Cruz das Almas, Vitória, Jaguariúna, Sapê, Paraíba, Curitiba, Jacareí, Três Passos, Catanduva, Indaiatuba, Taquaritinga e Barretos. A Caraú também no Ceará. Um abraço aqui para a Rádio Pioneiro em Porto Alegre. Um abraço para a Transilvânia. Claro, o nosso vampiro está lá. E algum recado? Para a Maria Maria, que também está aí. Eu vi hoje a Tia Luísa, o Davi Marques. Tói no Croco de Porto Feliz. Isso aí. Sobrina, Tio... Luís Guimarães. Mas olha lá, Elisa, o que ele está pedindo? Por acaso... Vamos trocar essa. Vamos encerrar. E sobre o encontrinho, Corina? Tinha gente perguntando no Instagram. Ah, a gente não decidiu ainda, precisa decidir o lugar. Mas a gente posta lá no mural e aí eu aviso aqui vocês. Semana que vem já deve estar decidido. Ah, tá. Deixa eu aproveitar, então, agradecer aqui que eu recebi um presente esta semana da dona Maria Morales. Olha, gente, que coadorzinho lindo para fazer um café aqui, ó. Vem até com um sítio. É um coadorzão, né, Elia? Enorma. Ah, né, pequenininho? Deixa eu ser chata. Eu falei porque é bonitinho. Fica bonitinho. Ainda vem com uma chaleirinha. Olha que coisa mais graciosa. Vou fazer muito café. É bonita mesmo. Agora eu vou começar a fazer coleção, porque eu ganhei um outro também. Do seu braço. Do seu braço, que é maior até que esse. É para fazer café quando vem bastante visita. E aí quando é só a gente, eu vou fazer nesse aqui. Obrigada. Adorei. Muito bonito mesmo. Muito custa. Precisamos fazer outra live caipira para poder pôr no cenário. Verdade. Ai, que sonho que você tá. A mamãe está no chat, sim. Alguém perguntou? Estou. Mamãe Cristina. Londrina, São Bernardo. Agora eu já não vou mais adotar. Essa aí é a última? Não, né? É. Falou com sete minutos. A última vai ser a nossa clássica, não é? Pode tocar um choro primeiro. Não, mas é essa daí, porque o povo fica esperando para dormir. Eu já vi, gente. Aí eu preciso dormir, mas não consigo sair. Mas não vamos acabar antes. Não vamos atrasar muito. Não, mas não tá atrasado. Então vamos nessa aí. Pode tocar mais umas duas, três. Então vamos tocar essa aqui, que é o hino do Paulinho. Que é o pedido do moço ali. Que ele pediu na live toda. Foi um rio que passou em minha vida. Olha, gente. Essa daqui é difícil. As músicas dele são difíceis de cantar. Então não tinha introdução essa? Perdoe. Não. Vai de tamborim. Tamborim? Tamborim, sim. Essa aí é comprida, hein, Corina. A gente não vai cansar. Se eu cansar, vou curar os corinhos. Deixa que vocês compensarem. Vamos lá. Se um dia, meu coração for consultado Para saber se eu andou errado, será difícil negar. Seu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, 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 só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode apagar. Porém, 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 há um caso diferente que marcou um breve tempo. Meu coração, para sempre, era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que nos lega anunciou. Por tela, por tela, por tela, o samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha amor dela, quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado, todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Sim, um dia Meu coração é consultado Para saber se eu tô errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, 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 porém Há um caso diferente que marcou um breve tempo Meu coração, para sempre, era dia de carnaval Não vai falar uma tristeza Não vai falar uma tristeza Não vai falar uma tristeza Não vai falar um novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Por tela, por tela, por tela, o samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo orgulho, todo orgulho tomado Minha alegria voltar Não consegui ver nunca aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Muito bom Quase que eu fui atacada aqui Nós fomos atacadas Você viu que medo Uma barata, gente, apareceu aqui Ela queria sambar Ela gostou da música Ela veio Já foi pra outra dimensão Eu tenho um horror de barata Aceleramos Eu tava com aquela vinha e ela vem em mim Mata, mata Foi acelerada a evolução espiritual dessa barata Agora vai voltar Agora vai voltar Então foi um rio que passou em minha vida Do Paulinho da Viola Que sambão, hein? Sambasso E mandar aqui um agradecimento para o Lúcio Obrigada Eu espero que vocês tenham gostado da nossa festa de samba Esta noite É para celebrar o dia de Paulinho da Viola Ele se tornou 80 anos E nós dizemos que ele é o Prince do Samba Ele é incrível Ele é incrível Nós amamos suas composições E ele é muito talentoso As melodias são bonitas As harmonias são bonitas As letras são bonitas As letras são bonitas Ele merece ser honrado Em toda situação Muito obrigada por seu apoio Eu acho que é CCSG É muito longe Então ele pode respirar Eu acho que é CCSG Muito obrigada E não vamos deixar esquecer que semana que vem Quinta que vem É aniversário do Papai Dudu Isso Cai bem na quinta-feira, dia 24 Então vamos fazer uma live especial para ele aqui A gente precisa de vocês Aqui vai ser um dia difícil Vai ser difícil Então por favor Então por favor compareçam Vamos tentar ficar bem felizes Bem animadas Porque o Papai Dudu viveu uma vida espetacular E ele merece que a gente celebre isso com alegria É verdade O Samba da Barata O Antônio também é de Sambarata Sambarata É isso aí Mais algum recado aí mãe? É, tem o José que está lá em Cananéia Ai que delícia Cananéia, hein? Cananéia é praia É, deve passar de barco Mas é, que linda a cidade É Vamos lá então É, pediram para a gente tocar o Apimentado Vamos tocar uma vez aqui então É o Apimentado Eles estavam assistindo a Rede Vida lá Se gostariam de tocar um dia na Suíça Hans Peter Claro, a gente ia adorar Até porque O nosso sobrenome, que é o Meyer É suíço Tem tudo a ver com a gente Nosso É o bisavô O bisavô da mamãe era suíço Mas nós nunca fomos para a Suíça Christopher Vamos tocar um prevo Prey Caipira E ação É, sítio É, sítio É, sítio É, sítio É, sítio Nós vamos tocar A frevo A frevo A frevo A frevo Vai, 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 vai Um, dois, três Qual? Qual que é? Apimentado Então vai lá Um, dois Um Música 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 Olha o Grinho falou, é que ele, é muito chique, é muito chique, é muito chique, olha Tem camiseta, tem boné, tem chapéu, tem bordado da Elisa, né? Tem, cadê meu bordadinho? Eu estava na outra sala, tirei daqui, mas tem gravura, tem muitas coisas, entre lá, natal está chegando, é, é bom aí se antecipar, inclusive, é. Olha, esse eu fiz vários essa semana pra mandar no correio pra quem já comprou. Cada um é o único, né? Cada um eu pinto diferente. Cada menina do Choro das Três é com uma cor, com um desenho diferente. As bandeirinhas também sempre mudam. Eu vou mudando as cores. Então é personalizado. É exclusivo. Tô esperando vocês lá. A igreja do Porto Frederico é famosa. Você é famosa? Igreja. É, é. É baroque. É baroque? É baroque. Você foi levado lá na última vez que você estivesse aqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, eu acho que não. É importante. Ele tem um... Como é retábulo agora, gente? Retábulo. Eu não sei essa palavra. O arte dentro é muito importante. Sim, o arte. São tais. São tais. Sim, sim. São tais. São tais. São tais. Sim. Vamos gravar amanhã, né? Sim. É, podemos ir. Então é isso, pessoal. Vamos sair. E agora o fã clube. Exatamente. Quem não faz parte do fã clube, pode entrar lá, dar uma olhadinha, fazer parte aí dos membros do Choro das Três. Tem acesso a conteúdo exclusivo a partir de cinco reais mensais. E também vai poder participar dos encontrinhos. Já fizemos um aqui em Porto Feliz. Estamos planejando o próximo, que vai ser agora, em breve, no final do ano. Antes do fim do ano. E quem tá curioso pra saber como é, tem o vlog aqui no canal do primeiro encontrinho do fã clube. Então você pode dar uma espiadinha lá e ficar por dentro. Saber mais ou menos como é que é. Isso aí. Vamos lá de saideira, então? Tá vendo? Então, nossa música de finalização. Qual que ele vai? De pandeira ou de caixinha? Ah, de tamborinho. Tamborinho? Acho que é tamborinho, né? Ok. Tá bom. Muitas pessoas pedindo. Pode ser, sim. Qual? Eu pedindo. Ah, mas então vamos ter um convidado semana que vem também. É, pra ajudar. Se a gente fizer a live sozinha, nós vamos só chorar. Então a gente convidou já. O Antônio Freire, né Elisa? Uhum. Que é um cantor de forró. Ele tinha dele. Ele que na verdade foi muito gentil. É, porque esse ano eu não tinha organizado nada. Eu tava meio desanimada, sabe? E o Antônio foi muito legal. Ele lembrou. Ele lembrou da data e ofereceu. E nós ficamos muito felizes dele ter feito isso. Então a gente vai combinar alguma coisa especial pra semana que vem. E na próxima semana nós vamos ter um convidado especial. Antônio Freire. O Antônio Freire. O Antônio Freire. O ensaio dos quatro crioulos que eram formados pelo Nelson Sargento, Anes Carzinho, o... E eles cantaram essa música lá, que é o Pan Pan Pan, que a gente toca toda semana. Tem uma música muito legal que o Paulinho fez pra eles que chama Quatro Crioulos, que vale a pena ouvir também que tá lá. Mas vamos encerrar aqui com o Pan 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 Pan. Olha quem tá ali também, a Nilce Carvalho. Um beijo grande pra você. Beijo, beijo. Se você estiver aqui em São Paulo semana que vem, avisa a gente. Vamos entrar em contato. Seria um prazer você aqui na nossa live. Ou quando vier pra São Paulo. Ou quando você vier a São Paulo. Está convidadíssima a participar aqui da nossa live. Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo vai adorar. E a gente também. É, e se não vier de quinta-feira, não tem problema, avisa também que a gente se encontra. Pelo menos pra tomar um cafezinho, né? É, mas a gente combina alguma coisa. Obrigada por você estar aí. Então vamos lá. So this is the sideira, the last one. And it's a samba that we always send in our live feeds to finish the live stream. We like this one. Ah, 100? Então tá bom, vamos lá. Quem é que está batendo aí? Pampampampam. Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Pampampam. Ora bate com a cabeça Quem é que está batendo aí? Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Ora bate com a cabeça Batem na boca da frente Ou na porta de trás Um homem perde a cabeça Sem saber bem o que faz Se tiver coragem, vem É assombração que apareça Ora bate com a cabeça Quem é que tá batendo aí? Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Ora bate com a cabeça Batem na porta da frente Ou na porta de trás Um homem perde a cabeça Sem saber bem o que faz Se tiver coragem, vem É assombração que apareça Ora bate com a cabeça É assombração que apareça Quem é que tá batendo aí? Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que eu me aborreça Ora bate com a cabeça 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 Não é! Não é! Ora bate com a cabeça Mas não é! Não é! Mas não bate com a cabeça Ora bate com a cabeça Obrigada Christopher, obrigada a todos vocês Muito bom ter você aqui Obrigado pelo convite Isso aí gente, um bom restinho de semana pra vocês E até semana que vem Beijão, tchau Tchau Nossa, ela tá com sono Beijo